D'alé rapaziada, editor do Pimp e Johnson passando pra fazer um ad do Warspear Online que é um MMORPG de pixel art multiplataforma. Nesse jogo você tem um mundo aberto enorme, toneladas de aventuras de guild de missões. E o novo ano lunar traz monstros épicos que emergem nas profundezas do mar. Mas se a esperança ainda estiver viva, levante a sua arma contra o mal antigo e proteja Arinar. Novas missões, locais deslumbrantes e chefes sedentos de sangue estão esperando por todos. Registra-se agora mesmo, gratuitamente, e participe da luta contra o Arinar apenas no Warspear Online. Dá leadizada do editor, falou tanto que até acabou a imagem. Na criação de conteúdo. Beleza. Vai ter que ter lá pra pegar o Wave. Ó, o BIM pode bot, viu? Tá pelo bot site. Tá pelo bot site. Já, já tem mais, irmão. Tiltar não, Saci. Vai perder ainda. Vai perder. Não, não, não. Não perco, não perco esse jogo. Impossível. É possível que um cara 100% focado no Game Challenger joga desse jeito, velho. Tiltar não, Saci. Já, já tem mais. O cara deve estar no Zipo Zep, né, família? Vou tiltar o vovô. Pimenta tiltando o vovô, Rony. O dueto criminoso. Você não tá ligado? Ui, ai, ai, se eu já pego, eu ia ficar muito triste. Vai, Pena, vai. Ah, trolei, mano. Eu tô muito concentrado, fi. Ih, deu ruim. Porra, se eu tivesse smitado o Pinto, eu ia dar cad nele, mano. Piremizi, Billy Parker, respeita a dona aranha, subiu pela parede, tiltou o Sacironi. O Jovem mandou meu salve pro YouTube? No Zap? Não. Desumildoroni. Tá aqui, Elis, tá? Vai, eu tenho. Os caras morreram no bote ainda? Ele morreu. Que isso, cara? E aí, sacisada? Uhul. Manda salve pro YouTube, tropa. Ah, morri igual um bobo, mano. Que raiva. Esse cara tá meio velhinho. Desseis, mano. Work. Hehehehehe. Chutei o duo criminoso. Vou chegar como no crossfit? Felizão. Ha! 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 Ué, não consegui dar o rapel no pinstor. No... Caralho, velho. Que jogo lixo, mano. Tá, cara, não vem? Não consegui dar o rapel no bagulho, mano. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Ô, briga, né? Foda-se. Pode brigar. Tá autorizado, tropa. Mano, que raiva. Eu juro que eu apertei o E ali, mano. Pra ir no pinstoro, mano. Só que não foi. Matar o Juvia aqui, velho. Pra ele dar uma tiltadinha, velho. Ah, velho. Aí é meme. Eu não consegui cancelar o auto-ataque, velho. Jossos, magríssimo. Mano, o pimp tá sendo carrinho. Magríssimo, magríssimo. Pô, esse drag aqui, a gente tem que brigar, velho. Eita. Aí tá fora de posicionamento, hein? Tio Toroni. Ô, free barão. Relaxa, time. Eu faço o dragão pra vocês. Não pode, não pode acreditar, saci. É isso, rapaziada. Free, vídeo ousada. Tô sendo carregado? Tô sendo carregado. Mas o tilt é o tilt, né? Eita, morreu de novo. Não sou eu que tô tiltando, mas o Juvia tá tiltado. Certeza. Boa tropinha. Boa tropinha. Ai, meu pau. Esse cara, velho. Mano, esse vídeo não vai nem pro canal do Pimp, velho. Tão bem que ele não jogou. Não, não é possível, velho. Ele vai botar isso aqui no canal. Mesmo se ele ganhar, ele não vai. E ainda vai, eu preciso de dano. Não, não preciso dar e capsa. Nossa, eles têm visão minha aqui, velho. E aí, tá aí trollado. Meu rapel não saiu, velho. Vai se foder, velho. O que? O cara tava aí como? Ele pulou, ó. Ele flashou. Ué, mas ele não tava no CB? GG, tiltamos. Tiltamos. Tá tiltado. Cabelo rosa. Os caras nem mandaram vídeo no YouTube, mano. Eu mandei um ódio no Zap pedindo salve. Bele triste. Eita, não é GG, não. ZK. Falou. Vou dar o Black Door, velho. Eu e minha aranhinha. Sua equipe destruiu, mano. Ah, porra, tá GG, mano. É que baron, mano. Loh, quase que eu faleci, mano. Os caras startaram o baron de novo, mano. Agora, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.